Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é tomou uma decisão e vai assumir você para todo mundo, essa pessoa resolveu te assumir, tá? Tomou essa decisão e vai assumir você para todo mundo ver, lembrando vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com você, tá? A energia da mesa hoje é da mãe Yansan, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia da mãe Yansan na sua vida, eu sou o Cigano Igor, quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, meu WhatsApp é o 2198-655-6776, é o único canal que responde você no mesmo dia de 9 horas 17 horas, tá bom? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E temos também as promoções das consultas completas, tá? Só chamar aí no WhatsApp que você vai ter sua dúvida sendo sanada. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já atingiu os objetivos através dos nossos trabalhos para a área amorosa. Meu site é o CiganoIgor.com.br. Tá na descrição do vídeo, lá você tem dicas de banho, orações e simpatias totalmente de graça. Gostou? Bom, vamos dar início à nossa tiragem de hoje, as três opções estão aí, basta você fazer a sua escolha. Lembrando que todos os decks são preparados antes do vídeo começar, por isso que eu não fico aqui horas embaralhando as cartas, tá pessoal? Tô explicando porque tem sempre um aí que fala besteira. Bom, a opção número 1 é o cristal verde, a opção número 2 é o cristal vermelho, a opção número 3 é o cristal da cor roxa. Vamos dar início para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Primeiro eu vou ler para quem já teve um relacionamento com essa pessoa e depois eu vou ler para quem está querendo um novo amor, já conhece essa pessoa, já está saindo, ficando ou apenas está conhecendo, tá bom? Primeiro eu vou ler para você que já teve um relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, já foi noiva. Para você que escolheu o cristal verde, quem é essa pessoa que tomou uma decisão e vai assumir você para todo mundo ver? Essa pessoa é uma pessoa que realmente já esteve na sua vida, tá? Vocês tiveram sim um relacionamento, hoje essa pessoa se arrepende muito por não estar com você, sabe que tem que te procurar para resolver situações para que vocês possam se acertar novamente. E essa pessoa já tomou essa decisão, tá? Esse ser humano sabe que precisa curar algum tipo de trauma, algum tipo de situação que errou, que cometeu com você. Essa pessoa hoje está disposta ou disposta a resolver essa situação. Esse ser humano agora está agindo com o coração com mais bondade, essa pessoa teve algum tipo de transformação, tá? Esse ser humano sabe do que sente por você, sabe a sua importância na vida dele ou na vida dela e está disposta ou disposta, tá? A resolver essa situação. Buscou conselhos com alguém, alguém aconselhou essa pessoa, alguém vem ajudando ele ou ela e essa pessoa está amadurecendo muito por causa dos conselhos dessa pessoa que está ajudando. Esse ser humano vem atrás de você, existe aí paixão, existe amor, existe vontade de estar junto com você, tá? Essa pessoa ainda tem como objetivo voltar para a sua vida para ter um relacionamento longo e duradouro, só que essa pessoa sabe que precisa sim resolver maus entendidos, tá? Esse ser humano quer se desculpar com você para poder regressar para a sua vida, regressar para os seus caminhos. Essa pessoa que hoje vibra uma energia de total arrependimento de ter se afastado de você e quer sim ter uma oportunidade para poder demonstrar para você que vocês juntos podem superar esse problema desse afastamento e trazer uma transformação para vocês, para deixar as coisas florescerem. Então essa pessoa está repleto ou repleta, tá? De boas vontades para poder ajustar o relacionamento de vocês. É um ser humano que não vai medir esforço para poder trazer essa resolução desse afastamento. Vem uma estabilidade para vocês, logicamente se você quiser. Essa pessoa vai trabalhar para voltar para esse relacionamento, quer renovar as coisas com você, quer te trazer alegria sim, quer te trazer felicidade, tá? Essa pessoa acredita que já chegou o momento de vocês acertarem isso e terem felicidade juntos. Essa pessoa aqui hoje é um ser humano que acredita que o momento é totalmente favorável para resgatar a história de vocês. Essa pessoa acredita que é o caminho certo para vocês poderem ficar juntos. Essa pessoa acredita que você é a única pessoa nesse momento que pode trazer a felicidade que ele ou ela tanto deseja. Então essa pessoa não vai medir esforços para regressar para os seus caminhos. O Seis de Copas fala para a gente que essa pessoa hoje vibra uma energia de ter notícias suas. Existe aqui muita saudade, existe aqui muita vontade de se reaproximar de você. O quanto antes, tá? Essa pessoa se lamenta ainda por algo que te fez e vai buscar uma harmonia para que vocês possam ter essa resolução. Aqui é uma situação bem rápida, tá, pessoal? Situação rápida onde essa pessoa vai colocar os planos em práticas com o objetivo de reestruturar a história de vocês. O Ar de Copas fala de uma reconciliação, claro, para você que quer. Você está num ano que você vai ter prosperidade, vai ter abundância, boas notícias na área amorosa, na área financeira. E uma das boas notícias é esse ser humano que vem para a sua vida, retorna para a sua vida, querendo a sua amizade, querendo o seu amor, volta querendo a sua parceria, tá? Essa pessoa hoje vibra uma energia de muito amor, de muita vontade de compensar você pelos erros. E vai ter convite, sim, para vocês saírem. Essa pessoa vai te dar notícias, do nada vai se comunicar com você. Nessa comunicação vem aí um convite para um encontro. Depois desse encontro as coisas começam a deslanchar para vocês. Eu vejo um acerto acontecendo e vocês conseguindo o objetivo tão desejado que é dessa união, dessa reconciliação, né? O ser de ouro chega, o ser de ouro fala que essa pessoa agora volta para os seus caminhos, não vai mais aceitar um relacionamento desigual, não vai mais te tratar de qualquer forma. Essa pessoa vem completamente com vontade de te trazer uma reestrutura, onde você vai ficar muito feliz, tá? Eu vejo realmente vocês conseguindo o objetivo de ficar junto, mas com uma grande verdade, tá? Ambos querem a mesma coisa e ambos vão ter a mesma coisa. Que é um amor aonde você vai dividir com essa pessoa e vem felicidade para vocês. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, ative a energia da mãe ensando a sua vida, coloque aí, ó. Vamos ler agora para você que quer um novo amor. Você já fica com essa pessoa ou está conhecendo, mas nunca foi nada sério, tá, gente? Essa pessoa aqui tomou uma decisão e vai te assumir, para que todo mundo possa saber, entendeu? É uma pessoa que está gostando de te conhecer, já tem um elo com você, ou já está criando um elo, né? E eu vejo essa pessoa aqui deixando fluir as coisas para que esse relacionamento possa virar realmente um relacionamento amoroso duradouro. Essa pessoa está resolvendo ou vai resolver algum tipo de problema para que vocês possam sim deixar essa paixão fluir, para que vocês possam ficar junto. Para quem está saindo com uma pessoa que é casada, ou ainda está casado, ou casada, essa pessoa está saindo de um relacionamento, ou já saiu, e agora as coisas vão fluir para vocês. Cada caso é um caso, mas fato é que vem relacionamento para vocês. Essa pessoa não andava feliz e você chegou realmente trazendo felicidade para essa pessoa. Eu vejo aqui o relacionamento de vocês agora passando por uma grande transformação, onde as coisas vão florescer, onde vocês vão começar a trabalhar duro para se dedicar para que vocês possam ficar junto. E vai dar certo, tá gente? Para a maioria de vocês, essa pessoa está entrando na sua vida, porque é o melhor momento da sua vida para você ter um relacionamento. E aqui fala que vem bons resultados, vem felicidade para vocês, caso vocês fiquem juntos, tá? Essa pessoa, quando você não está com ele ou com ela, sente saudade de você, sente a sua falta, recorda das conversas que vocês viram tendo, dos momentos, para quem já teve momentos, dos momentos que vocês tiveram. Para quem não teve momentos, essa pessoa recorda das conversas, né? Vem início de um relacionamento realmente para vocês. Relacionamento esse que vai vir com bastante abundância e prosperidade, vai ser um envolvimento grande e um amor verdadeiro. Vem um convite para sair, desse convite as coisas realmente vão começar a fluir. Essa pessoa tem muito desejo por você, é uma pessoa que vai agarrar oportunidade para que vocês possam sim viver uma história, tá gente? E esse ser humano aqui é um ser humano que tem muita atração física por você, tem muito desejo sexual, claro, porque vocês estão iniciando, então é o atrativo da relação de vocês é o desejo sexual. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da manhã sã na sua vida. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade. Primeira letra é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se as letras não combinarem, não tem problema, tá pessoal? Não quer dizer que a tiragem não seja para você. Primeira letra é a letra L, Segunda letra é a letra Z, terceira letra é uma letra Q, quarta letra é a letra M, quinta letra é a letra D, sexta e última letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, a letra R. Eu sou o Cigano Igor, peço apenas que você, em forma de gratidão, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que o seu like é muito importante, e você ajuda o nosso crescimento, tá bom? Quero lembrar vocês das minhas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, meu WhatsApp, 2198-655-6776, é o único canal que responde no mesmo dia, resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo, pelo WhatsApp, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Meu WhatsApp é o 2198-655-6776, pra você que escolheu o cristal vermelho, uma pessoa tomou uma decisão e vai assumir você pra todo mundo saber, vou ler primeiro pra você que já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva, depois eu vou ler pra quem que é novo amor. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos lá, pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, esse ser humano sente-se muito a sua falta, vem na sua direção, ofertando amor, se comunicando e até se declarando pra você, tá? Essa pessoa realmente tomou uma decisão, sabe a sua importância, sente a sua falta, essa pessoa aqui, esse afastamento foi pela mente, tá? Não foi por falta de amor. Quando esse ser humano se afastou de você, se afastou sentindo, sim, vontade de continuar com você. Apenas foi burro ou foi burra, agiu sem pensar, e teve consequência isso, né, pessoal? Ser humano se arrepende muito por ter tomado algum tipo de decisão que tirou você da vida dele ou da vida dela naquele momento. Essa pessoa aqui vai sim dar notícias pra você, se arrepende do fim, da finalização que você estiver, vai buscar o meio de corrigir essa situação de vocês, tem vontade de estar junto com você, só que também não sabe como fazer isso. Mas eu vejo no curto prazo do tempo, essa pessoa se movimentando e trazendo pra você felicidade, trazendo pra você momentos bons, tá? É um ser humano que sabe a sua importância, vai demonstrar isso com algum tipo de ação, vai ter atitude, tá, gente? Essa pessoa vai tomar atitude, vai se posicionar e vejo você ficando muito feliz com o que está pra acontecer na sua vida no curto prazo de tempo. Essa pessoa aqui, vai se comunicar com você em pouco tempo, tá, pessoal? Haverá uma comunicação, a comunicação é essa que vai te encher de alegria, vai te encher de felicidade. Então, se não é por acaso que você está vendo esse vídeo aqui, tá? Existe aqui uma energia do universo que está contribuindo para que essa pessoa regresse pros seus caminhos. E eu vejo isso acontecendo com um período curto, tá? Tô botando aqui uma luzinha aqui pra ficar melhor. Eu vejo isso acontecendo aí num período bem curto pra vocês, essa pessoa se reaproximando. Essa finalização mexeu muito com a cabeça dessa pessoa, e por isso que essa pessoa vai buscar essa correção dessa situação. O ser humano tem pensado em você, e por isso tomou essa decisão. Essa decisão vem também com uma vontade muito grande de viver a história que vocês estavam vivendo. Essa pessoa vem te pedindo perdão, vem arrependido ou arrependida, pode até estar casado ou casada com alguém nesse momento, mas isso não vai ser empecilho para que vocês possam ficar juntos, tá? Essa resolução dessa situação vai terminar, e essa pessoa vai sim vir pra você. Veja essa pessoa se separando até para algumas situações, para que vocês possam viver a história de vocês. Pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, esse ser humano vai apenas vir na sua direção buscando ter um relacionamento, um casamento, morar junto, cada casa é um caso. Essa pessoa aqui, gente, eu falo pra você, essa comunicação vem num período onde essa pessoa aqui está bem certa ou certo do que quer. Essa pessoa hoje não vai agir mais por impulso, vai agir com a certeza do que quer pra vida dele ou pra vida dela. E quando essa pessoa busca entender o que ele ou ela quer nesse momento, tem a total certeza e confiança que quer você. Então essa pessoa hoje sabe que você é o ser humano que pode trazer a felicidade que ele ou ela tanto quer, tá? Então você vai ser surpreendido ou surpreendida com uma aproximação dessa pessoa do nada, tá? Sabe que é algo que vai ocorrer com bastante rapidez. Essa pessoa vai demonstrar pra você a sua importância na vida dele ou na vida dela, tá? Curto prazo de tempo, aqui também é rápido, tá, pessoal? Não é nada assim que vai demorar uma eternidade mais, ok? Espiritualidade está te ajudando. E o 5 de espadas pra fechar, o 5 de espadas fala que essa pessoa aqui hoje vibra uma energia de muito medo, tá, de te perder. Então por isso que vai te dar essa vitória por rendição. Vem na sua direção porque tem muito medo que você siga a sua vida sem ele ou sem ela, tá? Pode ficar tranquila ou tranquila que vem benefício pra você. Espiritualidade está trabalhando a seu favor. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece, já sai com essa pessoa, essa pessoa aqui vai te assumir pra todo mundo saber, tá? Realmente tomou uma decisão. Vem aí o encontro pra vocês. Essa pessoa vai se declarar, vai falar pra você que quer você. Não é ilusão da sua parte. Essa pessoa aqui realmente tem um desejo forte por você e vai demonstrar, vai te provar isso rapidinho também. Essa pessoa aqui sabe que vocês podem sim ficar junto e viver uma história real, tá, gente? Essa pessoa aqui sabe que se vocês tiverem cabeça, vocês vão ficar muito bem. Entendeu? Então essa pessoa aqui vai agir pra que tenha essa felicidade. Essa pessoa busca isso, sempre buscou isso. Em vez de vocês conseguindo sim normalizar, vivenciar essa história. É um ser humano que tem muito medo de perder a chance de estar com você. Essa pessoa pode ter finalizado alguma coisa com alguém nesse momento. ou vocês estavam ficando, essa pessoa se afastou, mas esse ser humano vai voltar a ficar com você, já que você já ficava. Pra quem não ficava, essa pessoa passou por uma finalização. Fato é que vocês vão ficar juntos, tá? E aqui não demora. Pra quem é triângulo, quateto ou quinteto, esse triângulo acaba, essa pessoa tem a pretensão de te assumir. Está aqui muito claro isso, essa pessoa te assumindo. Vocês vivenciam uma má história. E o cinco de espadas fala que essa pessoa vai fazer isso porque tem medo que você siga a sua vida dê chance pra outra pessoa. Então, por isso que essa pessoa vai agir num curto prazo de tempo. agora vamos fazer a leitura dos nomes, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, caso, não combine, não quer dizer que não seja pra você, tá? É uma energia pra muitas pessoas, então adapte a sua habilidade. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa que tomou a decisão e vai te assumir pra todo mundo saber. Primeira letra, letra O. Segunda letra, temos uma letra Y, terceira letra, letra G, quarta letra, letra K, quinta letra, letra I, formou meu nome, gente. Sexta letra, letra U, do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa que tomou a decisão e vai te assumir pra todo mundo saber. Que gostoso, hein, pessoal? Tá feliz? Coloque três vezes o número sete é a palavra ativar, ativa a energia da manhã sana sua vida. Que a manhã santa te abençoe, abra os seus caminhos, traga prosperidade, amor e felicidade. Cristal da cor roxa, não, cristal da cor rosa, rosa ou roxa? É roxa. Vamos lá, pessoal. É porque os cristais são muito parecidos, ó. O rosa e o roxo são bem parecidos. Mas esse aqui é o roxo. Pra você que escolheu o cristal roxo, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da manhã sã na sua vida, tá? Que a manhã sã te cubra de benção, prosperidade, amor e felicidade. O nosso tema é tomou uma decisão e vai te assumir pra todo mundo saber. primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, depois eu vou ler pra você que quer um novo amor, tá? Está conhecendo ou já conhece essa pessoa. Mas antes, é o meu jabazinho, né? Participe da minha promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda a sexta, tá, pessoal? Sábado é só até as quatorze. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Eu sou o Cigano Igor, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, tomou uma decisão e vai te assumir pra todo mundo. Vou ler primeiro pra você que já foi casado ou casada. com essa pessoa. Depois pra quem quer novo amor. Começamos com dois de ouro. Essa pessoa que você teve relacionamento, sim, tomou uma decisão. Decisão essa de fazer as coisas diferentes pra poder ter uma segunda chance com você. Essa pessoa refletiu bastante e vai criar a possibilidade de vocês conversarem. Essa pessoa vem atrás de você pra ver como você vai tratar ele ou tratar ela. Essa pessoa quer saber como anda a sintonia de vocês. Dependendo da forma que você tratar essa pessoa, essa pessoa vai corresponder você positivamente, demonstrando que tem desejos em você, demonstrando que quer você novamente na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa vem pensando muito em você. Por isso que você está também pensando nessa pessoa. há toda uma conexão entre vocês, tá? Eu vejo essa pessoa aqui nos próximos dias se comunicando com você, dando algum tipo de notícia, ofertando uma estabilidade, querendo te ver, querendo conversar, querendo puxar a conversa. Pra quê? Pra poder ver como você vai corresponder a essa investida que ele vai ter. Dependendo de como você for tratar essa pessoa, essa pessoa vai querer ter uma conversa com você. Essa conversa vai trazer clareza pra vocês, vai trazer verdade, vai trazer explicações. Depois dessa conversa, muitos de vocês vão iniciar, reiniciar uma relação. Relação essa pode ser de amizade colorida, pode ser de relacionamento, cada caso é um caso. Mas sim, haverá uma conversa depois dessa conversa, as coisas realmente vão começar a fluir pra vocês, tá? essa pessoa aqui quando se afastou de você, se afastou sentindo amor. E hoje tem como um grande desejo renovar as coisas entre vocês. Existe sentimento ainda, existe vontade de estar com você, existe todo um sentimento por você ainda. O dois de paus fala que tem paixão no ar, mas também tem dúvidas, tem decisões, não sabe como você está, se você está fechado ou aberto para um relacionamento de novo. E o seis de paus fala que você é que vai dar as cartas, tá? Dependendo do que você quiser, as coisas vão dar certinho, essa pessoa volta para a sua vida, você vai ter desejo, você vai ter um amor real. Por quê? Como essa pessoa te perdeu uma vez, agora essa pessoa sabe a sua essência, sabe que não consegue ficar sem você. então você que vai dar as cartas dessa vez. É o que amanhã manda te dizer. Se você gostou, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Vamos ler agora para você que está conhecendo alguém ou já conhece, já está afim de uma pessoa ou já fica de vez em quando. Essa pessoa tomou uma decisão e vai assumir você para todo mundo. O dois de ouros fala que essa pessoa aqui te vê como uma pessoa muito boa para ter uma possibilidade de ter um relacionamento. Essa pessoa vê você com uma amizade colorida que pode dar muito certo. Essa pessoa está muito feliz de estar te conhecendo e acredita plenamente que vocês podem sim ter um relacionamento sério. O três de pau fala que essa pessoa aqui tem muito desejo em você, pensa bastante em você e por isso acredita sim que você também tem o mesmo sentimento por ele ou por ela. Sentimento de desejo, sentimento de felicidade, gosta de estar com ele ou com ela, então essa pessoa vibra muito essa energia. Vai te mandar notícias te ofertando estabilidade, querendo estar com você, querendo aproveitar o momento de vocês. Vem uma conversa franca entre vocês, essa conversa vai ser uma conversa muito verdadeira que pode trazer sim o benefício de vocês terem um relacionamento. Se a pessoa vai sentar com você vai falar toda a vida dele ou dela de verdade e vai falar o que quer e o que deseja. Vai depender de você se vocês vão ter uma relação saudável ou não. Porque essa pessoa vem querendo um relacionamento, vai depender de você. Se você quiser você vai ter essa relação e vai ser uma relação muito boa porque essa pessoa é uma pessoa equilibrada, uma pessoa esforçada e é uma pessoa que quer um novo ciclo na vida dele, na vida dela. Essa pessoa quer realmente alguém na vida para ser feliz, para concretizar as coisas que tanto deseja. e esse alguém pode ser você se assim você quiser. O Dois de Paus fala que é um ser humano que te olha com bons olhos, tem uma paixão, tem um desejo, tem uma vontade de ter você, tem muito, mas muita vontade de que essa relação possa acontecer de uma forma mais forte. Então essa pessoa vibra essa energia. E o Ser de Paus fala que as coisas estão no caminho certo para que vocês tenham esse relacionamento de uma forma verdadeira. Aqui vem uma energia de vitória, tá? Vem uma energia de relacionamento. Relacionamento esse que tem tudo para dar certo, é o que a manhã são fala. A manhã fala, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da manhã são para que ela concretize esse desejo que você tanto quer. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja para você, tá? É apenas uma tiragem para muitas energias. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que tomou a decisão de te assumir para todo mundo. Temos uma letra J. Segunda letra A. Uma letra P. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido, tá? Terceira letra, temos uma letra B. Quarta letra, a letra H. Quinta letra, a letra W. Sexta e última letra, a letra E. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se você gostou, coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia da mãe ansã na sua vida. Eu desejo que a mãe ansã abençoe a sua vida e seus caminhos. Se você está passando por algum problema, entenda, isso é superável e você vai superar. Basta você ter fé, ser positivo ou positiva. Eu sou o Cigano Eagle, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.